Quem é motorista sabe que uma hora ou outra não tem jeito, uma multa de trânsito vai aparecer em casa. Mas, e se eu te falar que a maioria das infrações é registrada em uma só pista? Pois é, é exatamente isso que acontece no DF. E essa pista tem nome e sobrenome, Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Você vai entender melhor essa história agora na reportagem de Ana Bianchini. O Rafael passa pela EPNB todos os dias, sentido Riacho Fundo e também sentido Plano Piloto. Ele assume que já tomou várias multas aqui. O fluxo de carro é muito grande, não deixa a gente passar, entendeu? A gente leva a multa aqui, principalmente nesse cruzamento aqui, saindo aqui, que tem esses pardais aqui, é direto a gente leva a multa, entendeu? E na hora de sair também das vias aqui, da marginal aqui para sair, se você não prestar atenção, você leva a multa de acostamento também, porque os carros não deixam você entrar por causa do fluxo de carro que é muito grande. Segundo o Departamento de Estrada de Rodagem, dos 10 radares que mais multaram no DF, 8 estão aqui na EPNB. Eles foram responsáveis pela aplicação de mais de 190 mil multas no ano passado, uma média de 520 por dia. Só o pardal, que fica no quilômetro 7,6, sentido Riacho Fundo, registrou mais de 71 mil multas em 2021. A maioria por uso indevido da faixa exclusiva para ônibus. A multa para esse tipo de infração é de R$ 88,38. Falta de sinalização. Quando a gente vai ver, a sinalização já está em cima, né? E antes eles colocavam aquela faixa antes para você frear, agora estão colocando depois que você passa do pardal. Então isso aí prejudica muita gente. Eu já ganhei muitas multas desse jeito. A sinalização da faixa exclusiva acaba sendo prejudicial, porque eles vivem alterando, né? Onde inicia, onde termina, entendeu? Principalmente na faixa exclusiva. A multa que eu tomei foi na faixa exclusiva do ônibus. Mas houve alteração do início e do fim dela por várias vezes, desde que implantaram. A faixa exclusiva da EPNB foi a primeira a ser criada no DF em 2011. E tem mais de 22 quilômetros de extensão. Cerca de 480 ônibus passam por aqui todos os dias. As outras faixas exclusivas estão na EPTG, Épia, Setor Policial, W3 Sul e Norte e Eixo Monumental. Os autos de infração emitidos por esses equipamentos nas faixas exclusivas se devem à desatenção dos motoristas, uma vez que há sinalização horizontal e placas de regulamentação.